Falei de nós na terapia Logo mais vou superar Mas saiba que a minha alegria Só eu quem posso cancelar Daquela vez que eu sortei Foi tão difícil encarar Todos os danos que eu Sem querer calcei Mas se pudermos conversar Tomar um café Numa esquina qualquer De SP Falou sobre as tretas Que não deu pra resolver Quando você percebeu que eu estava Vivendo em outra dimensão Eu previ que iria ser acusada De não ter mais salvação Você pensa que eu não sei Por que não dá pra enxergar Soltei sem direção Esperando a colisão Tenta me parar que eu não consigo O que será que aconteceu comigo? Minha cara tá no chão Fala aqui com a minha mão Tudo que eu já ligo O que será que aconteceu comigo? Nade, co-co-mi-co-na-i-no Nade, co-co-mi-co-na-i-no Quando estiver bem desesperada Andar, skate, a solução Você pensa que eu não sei Por que não dá pra enxergar Soltei sem direção Esperando a colisão Tenta me parar que eu não consigo O que será que aconteceu comigo? Minha cara tá no chão Fala aqui com a minha mão Ninguém consegue me parar Ninguém consegue me parar Sempre sem direção Esperando a colisão Tenta me parar que eu não consigo O que será que aconteceu comigo? Minha cara tá no chão Fala aqui com a minha mão Ninguém consegue me parar Fala aqui com a minha mão 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 Obrigado.